É, é algo apaixonante, sim. Existem maneiras realísticas de prolongar a vida aqui através da magia? E como há? E como há? Talvez, Nayara, magia é aquilo que eu sempre falo, né? Ou palavrinha elástica. Então, a sua pergunta sugere que existe algum abracadabra que eu fazendo isso, eu consiga viver mais, certo? Isso existe? Existe, depende da sua definição do abracadabra. Boa parte, irmã, de vários processos que se chama por aí de magia, porque fazem invocações, porque fazem ritualísticas, fazem teorias profundas, ou mesmo com algumas coisas bastante abjetas, que são usadas, inclusive, para essa finalidade que você comentou, são entendidas pelo leigo, ou, às vezes, pelos próprios praticantes, como algo místico, algo mágico, algo de magia. Quanto mais nós olhamos para esses procedimentos, mais nós vemos aspectos de ciência naquilo, inclusive pelas características das próprias ritualísticas, o que é usado, por que é usado e tudo mais. E aí, de fato, isso daqui, pelo menos nesses casos, que são casos negativos, tá? Esses que eu estou utilizando, que utilizam profundamente mistérios negativos com essa finalidade. Até por isso que são muito cativantes isso aí. E sim, sim, conseguem, conseguem acelerar e acelerar bastante. Muitas pessoas aqui do plano material têm utilizado esses recursos para esticar a longevidade aqui, é por isso que tem batido aqui há mais de 100, 105 anos e tal. Não teria capacidade de fazer isso se não fossem essas ritualísticas, ok? O que não significa dizer que não seja possível fazer os mesmos procedimentos através de magia positiva. E sim, existem alguns procedimentos para isso. Eu não tenho aberto muito essas coisas aí, não, porque, enfim, senão a coisa desanda, né? Isso vai acabar encantando aqui muitas pessoas com isso e a finalidade da magia não é terapêutica. Muito pelo contrário. Mas somente as questões da saúde já têm uma abrangência muito grande para isso. E sendo bastante pragmático, é possível sim. Infelizmente, irmão, utilizando-se hoje aqui o que é mais popular de muita magia negativa. E ainda mais, infelizmente, eu não posso dar detalhes disso aqui no canal, senão eu vou ter problema. Mas eu acho que já fez uma ideia aqui do que é que eu estou falando, né? Para bom entendedor, pingo no I a letra, né? Obrigado, Nayara, pela sua questão.